Uma pesquisa realizada pelo IPEC entre os dias 6 e 10 de janeiro mostrou que a saúde pública é a maior preocupação dos brasileiros com 62% das respostas. Educação com 38% e desemprego com 37% fecham o pódio. Apesar de a pesquisa ter sido feita no cenário nacional, nas ruas de poços, as opiniões das pessoas são semelhantes. A saúde tem uma vergonha, as escolas estão uma vergonha. Então, em geral, tinha que passar a pena em tudo. Aqui no Brasil, no meu ver, é três setores. Segurança, educação e emprego. A educação, as faculdades federais dá mais incentivo, a corrupção tem que acabar, tudo precisa melhorar. Agora, principalmente o meio ambiente. A segurança pública também aparece na sequência com 27% das respostas. De acordo com o cientista político e professor universitário Bruno Fraga, os setores de maior preocupação já eram esperados. Afinal de contas, são eles quem fazem mais parte do dia a dia do brasileiro. Passado o período eleitoral e, consequentemente, já a proclamação do atual presidente, o brasileiro volta-se, sobretudo, como muito bem dito, às preocupações do seu dia a dia. E essas preocupações, quase todas elas, estão, pelo que a pesquisa demonstrou, conectadas ao plano econômico. Então, quando nós lidamos com isso, claro, a saúde e os seus impactos financeiros, não apenas na qualidade e bem-estar, mas também a educação e, principalmente, a necessidade do fortalecimento do ensino básico e, consequentemente, o desemprego, acabam voltando à pauta. Haja vista que o presidente eleito e, consequentemente, governadores eleitos acabam sendo gestores de toda a população. Então, não surpreende tanto os resultados, mas demonstram o retorno gradativo às preocupações do dia a dia da população. Segundo o Inquérito Nacional de Segurança Alimentar, realizado no ano passado, até outubro de 2022, mais de 33 milhões de pessoas passavam fome no país. Com relação à pesquisa do IPEC, essa temática apareceu somente em último lugar, ao lado da corrupção, com 22% dessas respostas. No entanto, é necessário levar em conta as dimensões territoriais do país, que possuem aspecto importante na análise desses dados. Nós temos, sim, um quadro de insegurança alimentar atingindo parcela significativa da população. Entretanto, considerando a grandeza geográfica e as dimensões continentais do Brasil, nós temos um desequilíbrio nesse ponto. Então, é curioso perceber que estados da região nordeste, por exemplo, naturalmente têm um quadro de insegurança alimentar, diferentemente de outros da região sul, sudeste ou ainda centro-oeste. Então, neste ponto, a questão da segurança alimentar assume diferentes condições de prioridade. Mas não podemos nos esquecer que as expectativas de segurança alimentar estão todas elas conectadas à ideia econômica. Então, é o futuro da economia do país quem ditará os rumos e, consequentemente, fará com que essas diferentes expectativas possam se equilibrar com o passar do tempo. A pesquisa também demonstrou que 56% dos brasileiros esperam uma melhora econômica para 2023. O que, consequentemente, significa geração de emprego, mas, principalmente, salário digno à população. Toda vez que se mede esse termômetro de expectativas, não apenas aqui dos nossos munícipes em postos de caos, mas como um espelho da nação como um todo, é possível dizer que o governo vai realmente trabalhar nesse tripé, né? Na ideia da educação, na saúde e o desemprego. Aliás, dados da última semana revelam que o desemprego caiu ao seu menor patamar desde 2015, na faixa de 8,1%, e ele precisa continuar diminuindo. Entretanto, não adianta termos apenas a redução do desemprego. Precisamos ter a qualidade do emprego e, principalmente, uma faixa de salário que possa fazer com que esse emprego possa custear o básico e o necessário para as pessoas sobreviverem. É por isso que o governo, muito provavelmente, vai aliar essa continuidade na queda do desemprego com o comitante, com o fortalecimento da educação básica, com mais crianças na escola, priorizando as práticas de ensino integral e, coincidentemente, também com a retomada de exames, consultas que ficaram muito prejudicadas em função da pandemia. Acredita-se que, com isso, fortalecendo as políticas sociais, nós consigamos ter essa motivação e elevação da expectativa, como demonstrado pela pesquisa. Com a imagem de Márcio Pinto, Diego de Deus, para o plantão.